A primeira turma do TRF1 assegurou a um servidor da Universidade Federal de Mato Grosso o direito à licença paternidade de 120 dias por conta do falecimento da esposa cinco dias após o nascimento da filha do casal. O caso chegou ao tribunal depois que a instituição apelou contra a sentença favorável ao pai. No TRF1, o relator desembargador federal Marcelo Albernaz destacou que a concessão do mesmo número de dias da licença maternidade ao pai visa proteger o recém-nascido, já que o pai tornou-se o único responsável pelo provimento das necessidades básicas da criança, tanto de cunho afetivo quanto material. E acrescentou que no caso, na ausência de previsão legal específica recorreu a outras fontes do direito, dentre elas princípios como a analogia e a equidade. Ainda segundo o magistrado, é desarrasoado negar ao servidor o uso fruto da licença paternidade nos mesmos moldes da licença maternidade, pois além de suportar a ausência da mãe, a filha recém-nascida seria privada do acompanhamento e proteção especial tão necessários no início da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto